Música Bom gente, dando sequência a nova série do canal sobre dicas, hoje eu vou falar do Blue Note O Blue Note é a quarta aumentada da pentatônica menor, no caso a pentatônica que a gente vai usar hoje é a pentatônica de Mi menor A quarta aumentada então vai dar lá sustenido, que a gente acha aqui na corda 3, casa 15 E eu vou mostrar como eu uso esse Blue Note de duas formas, duas formas que eu gosto muito A primeira, eu coloco ele num padrão de 6 notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E as notas que eu estou usando são Sol, Lá, Lá sustenido, que é o Blue Note Si na corda 2, casa 12 E volta, Lá sustenido, Lá e começa de novo Padrão de 6 notas, 6 tinas, a gente pode fazer isso em tercina também, sentindo de 3 em 3, fica mais lento Ou sextina Das duas maneiras vai soar, muito legal, vou mostrar como fica com a música Outra maneira que eu costumo usar bastante isso é colocando o Blue Note na corda 2 Na casa 11, nessa mesma preta tônica, nesse mesmo shape de preta tônica, a gente alcança o Blue Note com slide Quando toca o Si na casa 12, dá um slidezinho, vai pra 11 e volta E eu coloco um tapping também, então eu toco o Mi com tapping na casa 17, na corda 2 Todas as notas na corda 2 O Ré na casa 15 O Si na casa 12 Com slide, o Lá sustenido na casa 11 E com slide de novo, o Si de novo Com ligado o Ré na casa 15 E começa de novo Vai ficar Mi, Ré, Si, Lá sustenido, Si, Ré e volta Certo? Vou mostrar como soa com a música E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL